A CIDADE NO BRASIL 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 SEM RAIN A CIDADE NO BRASIL O amor é bom, né? O amor é bom, né? Ele me fez ser dependente De um pai que nunca esteve ausente Sou o arredis Lá de 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 arredis Por toda a minha vida Por toda a minha vida Por mais que eu cresça sou uma criança Lá de arredis Lá de arredis Lá de arredis Lá de arredis